Nesta edição do Quilómetros da Semana do Stand Virtual, começamos com a notícia de que a União Europeia, com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 até 2035, quer suspender a produção e venda de novos veículos movidos a combustíveis fósseis. A proposta apresentada prevê ainda que os híbridos plug-in só sejam considerados veículos de baixas emissões até 2030. Estas medidas contemplam também a criação de mais 3,5 milhões de postos de carregamento em toda a comunidade europeia até 2025. Segundo a agência Reuters, a implementação efetiva desta proposta pode demorar até dois anos, uma vez que carece da aprovação prévia do Parlamento Europeu. A Nissan, construtora japonesa de automóveis, não vai produzir mais modelos com motores de combustão a partir de 2023. Outra meta definida pela fabricante passa por concentrar 75% das vendas em cargos eletrificados até 2026. O presidente da Nissan, Guillaume Cartier, afirmou que a marca está a avançar para um futuro eletrificado e acrescentou ainda que estão a preparar o caminho para um futuro sustentável, mas sem qualquer compromisso com o entusiasmo da condução. A Toyota lançou um desportivo que promete ser um dos carros do momento. O novo Gazoo Racing Corolla vai contar com um motor de 3 cilindros, o mesmo utilizado pelo irmão GR Yaris, mas desta feita debitará 304 cavalos de potência. Melhorado com o sistema de quatro rodas motrizes, três saídas de escape, novos conjuntos de molas, amortecedores afinados para circuitos e as barras estabilizadoras, o novo Corolla vitaminado, será sem dúvida uma concorrência de peso aos restantes hot hedges. Mas infelizmente, para o mercado europeu, a fabricante japonesa não prevê, pelo menos para já, a venda desta máquina por terras lusas, tendo o seu lançamento apenas sido confirmado no mercado norte-americano. E se é um apaixonado pelos motores, acompanhe as principais novidades do mundo automóvel, através dos vários canais do stand virtual. O número 1 em carros. O número 1 em carros.